Oh, a beleza que existe Oh, a beleza que não é só minha E também passa Sozinha, a rádio era do mesmo Que quando ela passa O mundo inteiro exige de graça Que fica mais de linda por causa do amor A beleza que existe Estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão fritinho Oh, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha E também passa Sozinha, a rádio era do mesmo Que quando ela passa O mundo inteiro exige de graça E fica mais de linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Dias tão Dias tão azuis Dias tão azuis Volta do mar Volta do mar Tchau 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 Tchau